Quanta bobagem Quanta bobagem Não tem que ser assim Tanto desencontro, mágoa e dor Pra que a gente tem que se arriscar? Vai! Vem amar, deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Falsas promessas Erros tão danais Mais ninguém cede E pensa em voltar atrás Não tem que ser assim Tanto desencontro, mágoa e dor Pra que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Esquece esse jogo, não há vencedor O mesmo roteiro de sempre já sou Vou te amando e me frustrando E sobrevivendo por um fio Mas tô aqui sem desistir Volta pra mim E sobrevivendo por um fio E sobrevivendo por um fio E sobrevivendo por um fio Não tem que ser assim Tanto desencontro, mágoa e dor Pra que a gente tem que se arriscar? Vai! Vem amar, deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Não tem que ser assim Quando tudo se procurar E sobrevivendo por um fio 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 Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar E sobrevivendo por um fio 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 A CIDADE NO BRASIL